O presidente da Câmara, Flávio Henrique dos Santos, enalteceu a assinatura do contrato para asfaltamento de 22 ruas de Caçador na sessão da Câmara desta terça-feira, dia 9. Os recursos para a pavimentação vieram do Fundam e de uma emenda do deputado Waldir Cobalchini. Eu acredito que essas 22 ruas em diversos bairros da cidade já irá melhorar bem a qualidade de vida, dar um novo impulso na cidade de Caçador. E a gente tem dito que a pavimentação, ainda mais com esse novo modelo, que tem que ter o saneamento, deve ter a tubulação e tudo mais, ele traz mais mobilidade urbana, mais qualidade de vida com relação à saúde das pessoas também. Nós temos aí muitas ruas ainda sem pavimentação, com muito pó e acaba trazendo doenças respiratórias para as pessoas, além da sujeira, do pó e tudo mais. Então eu parabenizo a Prefeitura Municipal de Caçador. Segundo Flavinho, as obras iniciam em breve. Dentro de 15 dias já deverá começar as obras aí e num prazo de 5 meses, segundo o responsável pela empresa, essas 22 ruas estarão pavimentadas.